Onde você vai? Ué, onde eu vou... Onde eu vou? Vou pescar, você não vai? Não, nós não vamos pescar lá não, lá só dá enrosco. Mas eu arrumei tudo. Perdi muito anzol. Não, mas é anzol. Eu arrumei um jeito de não perder mais anzol. Ah, duvido que isso vai funcionar. Ah, só eu não ladei. Quer ver também? Olha esse vídeo aí que você vai ver só. Oi gente, eu sou a Anemilson. Eu sou a Rosana. E nós somos a Kombi Avatar. Transformando sonhos em realidade. Transforma os seus também. E hoje a dica é diferente. A dica hoje é... Pescaria. Vamos pescar? Vamos? Gente, ah, e não esqueçam de dar uma olhadinha nos nossos vídeos. Perder o tempinho de vocês. E dê o seu like. Se inscreva no canal que ajuda, fortalece. Deixe um comentário. Mesmo se for um pouquinho a coisa. Se gostou, se não gostou. A cidade que você está. Isso ajuda bastante a gente a se comunicar melhor com vocês. Tá bom gente? Então... E vocês estão convidados. A pescar com a gente. Bora pro vídeo. Vamos? Beijo. Tecnologia do pescador. Lá vem o pescador. Lá vem. Lá vem. Como que faz pra não pegar enrosco, gente? Ai, que maravilha. Que chique. O que acontece? Você lança. Cai dentro da água. O copo sai. A isca fica. Na hora de puxar no brejo. Tampa tudo. E não tem enrosco. Olha. Que chique. Eita pescador.